Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Voz do Desporto, um podcast realizado por Record em parceria com a Confederação de Desportos de Portugal. Para hoje temos uma análise bem especial, que são os eSports em Portugal. Connosco temos o Pedro Sequeira, que é o atual coordenador de curso técnico superior profissional em gaming e eSports da Escola Superior de Esporto e Rio Maior. E também temos Raul Faria, coordenador do Futebol Virtual da Federação Portuguesa de Futebol, que nos próximos minutos vão nos ajudar a perceber um pouco como é que está a realidade dos eSports em Portugal. Obrigado pela vossa disponibilidade, Pedro, Raul, sejam bem-vindos. Começo Sequeira por Si, Pedro, consegue-nos ajudar a fazer um traço geral, um raio-x dos eSports em Portugal? Como é que tem sentido a evolução? É assim, eu diria que a evolução dos eSports em Portugal está exponencial. Está talvez um pouco mais atrasada do que alguns países do mundo. Portanto, existem países muito mais evoluídos do ponto de vista do conhecimento, eu diria, geral do gaming dos eSports. Mas é uma atividade que já existe há bastantes anos, até bem antes de haver a internet, claro que é com o aparecimento do internet em Portugal e no mundo, que há, digamos, a questão dos jogos online passarem a dominar relativamente àquilo que acontecia antes na internet, que eram jogos em casa ou em clubes em que se chegava dois contra dois, qual fosse o tipo de jogo. Portanto, eu diria que a nível de todos os jogos, aqueles dos jogos que são conhecidos, o Raul Lovamento vai falar muito melhor do que eu relacionado com o FIFA, mas os jogos League of Legends, CSGO, Red Bull 6, para citar aqui alguns, nós temos desde jogadores amadores, a semiprofissionais, a equipas de todo o mundo. Portanto, uma das coisas que estão. Se falarmos de forma organizada, de facto, em Portugal, através da Federação Bocada do Futebol, o FIFA está extraordinariamente bem organizado, mas como digo, e se passo a palavra para o Raul falar sobre isso, mas não seria justo a minha parte não realçar esta questão. Os outros jogos estão organizados, seja através daqueles eventos mais conhecidos, como o Lisboa Games Weeks, o MoSXL, e depois existem algumas empresas, algumas entidades, e as federações vão tentando organizar um conjunto de competições a nível internacional. Desde há pouco tempo, a FADUR, para a Sra. Bocada, também, com isso, nas suas atividades, portanto, hoje temos os esportes, também do ponto de vista do esporte universitário, que começa a haver aqui uma maior, organizações maiores, organizações de cúpula, a organizarem esta diversidade. Depois, vamos falar mais à frente com outras fases de esporte, muitas vezes temos apenas aqueles jogos de consola, mas depois temos os jogos de desporto, o campeonato de olímpico, bem há pouco tempo internacional, bem há pouco tempo em Singapura, teve um mega evento dessas atividades. Já lá vamos a esse tópico, que também é interessante perceber como é que está os esportes a nível do contexto olímpico, mas antes disso, Raul, também sentes que os esportes têm aqui cada vez mais empresas, instituições por trás, que ajudam também ao desenvolvimento desta modalidade, na prática, esta modalidade em Portugal. Olá a todos, antes de mais agradecer o convite. Sim, sem dúvida, o crescimento tem sido muito positivo. Claro, como o Pedro indicou e bem, a comparação com o que é feito noutros países, é um crescimento sempre adaptado à nossa realidade, portanto, um país mais pequeno e normalmente que a nível de desenvolvimento tecnológico acaba por se estar sempre um pouco mais atrasado, mas no que diz respeito aos esportes relacionados com aquilo que são as nossas modalidades mais queridas, nomeadamente até mesmo na comparação com o futebol, o crescimento tem sido fantástico, que a nossa realidade é, sem dúvida alguma, muito acima daquilo que é a média internacional. Se falarmos do futebol vertóper, nós temos sempre que olhar para os esportes como um conjunto de várias modalidades, portanto, é como se estivéssemos a falar do desporto como um todo e, como é óbvio, não o fazemos no desporto tradicional, separamos sempre futebol, handball, básquet, separamos sempre por modalidades. E nós nos esportes, claro que faz sentido numa fase inicial falar sempre dos esportes como um todo, mas depois temos que sempre separar por modalidades porque cada modalidade tem a sua realidade e a prova disso é o futebol virtual que em Portugal, por exemplo, tem uma realidade completamente ímpar. Nós formos comparar aquilo que é o desenvolvimento do futebol virtual em Portugal e aquilo que é o desenvolvimento do futebol virtual a nível internacional comparando com outras federações de futebol que estão envolvidas também nos esportes, conseguimos perceber que o futebol virtual em Portugal está a um nível muito avançado com a adesão de muitos clubes, clubes ditos tradicionais, clubes que entraram no futebol virtual através das equipas de gaming e esportes que já existiam aqui no mercado antes da entrada, por exemplo, da Federação Futebol e até mesmo em entidades como a FIFA, como a UEFA, que já estão envolvidas nesta modalidade e acabam para dar uma dimensão diferente. Depois temos também outras modalidades como é o caso do Counter-Strike, League of Legends, que também tem os seus próprios ecossistemas, tem as suas realidades e aqui sim existe aqui uma grande diferença, existem umas modalidades que já estão muito avançadas, mas existem outras que estão muito atrasadas face àquilo que é fake lá fora. Mas o crescimento, sem dúvida alguma, tem sido muito positivo e Portugal é um dos países que estão na linha da frente no que diz respeito aos esportes. Raul, conseguimos quantificar em Portugal quantos jogadores utilizam os esportes de forma mais séria, digamos assim, mais profissional? Sim, eu posso falar neste caso da realidade do futebol virtual. No futebol virtual nós temos mais de 200 mil jogadores praticantes e atenção, aqui também temos que sublinhar que jogadores praticantes de esportes não é a mesma coisa que utilizadores de um videojogo relacionado com o futebol virtual, neste caso um jogador praticante de esportes na modalidade de futebol virtual é um jogador que usa um videojogo de futebol virtual, podemos dar o exemplo de um UFC, o antigo FIFA, ou o eFootball que pertence à Konami, também que antigamente tinha o nome para a Evolution Soccer, ou outro simulador de futebol virtual, outro videojogo de futebol virtual, que utiliza este jogo de uma forma competitiva, isto é, este jogador entra nos menus, nos modos de jogo para jogar online, que usa o jogo para jogar de forma competitiva contra outros colegas, porque isto é esportes, caso o jogador utiliza este jogo para jogar offline, para jogar simplesmente sozinho, numa espécie de modo carreira, isto não é esportes, isto é praticar gaming, isto é praticar simplesmente, usufruir da experiência do entretenimento que a indústria de gaming tem para oferecer. Então estou a falar aqui de duas indústrias diferentes, a de gaming e a de esportes. Portanto, nesta realidade dos esportes, jogadores de futebol virtual em Portugal existem mais de 200 jogadores. Na Federação de Futebol estão inscritos mais de 30 mil, portanto é como se fossem os nossos jogadores federados, são aqueles que estão inscritos na nossa plataforma, mimfutebol.fpf.pt, estamos a falar também mais de 350 clubes, se fizermos aqui o paralismo com clubes ligados ao futebol, portanto, clubes ditos tradicionais, estamos a falar de clubes como o Benfica, como o Sporting Club Braga, o Sporting Club Portugal, o Sporting Club do Porto, muitos clubes da Primeira Liga de Futebol estão envolvidos nos esportes, temos clubes como a Diogo J e Esportes, que agora tem o nome de Luna Galaxy, que é um clube diferente, é um clube que nasceu de uma aposta de um jogador profissional de futebol, como é o caso do Diogo J, já tivemos também no passado o próprio Toto Sálvio também a apostar numa equipa de esportes, lá fora também temos N exemplos de outros jogadores internacionais, portanto, em Portugal estes números ficavam por ser muito interessantes e depois, desde 2017, com a aposta também da Federação de Futebol e também temos a Liga Portugal envolvida também nesta modalidade. Pedro, outra das vertentes que mostra a evolução dos esportes em Portugal é a existência e a criação de cursos técnicos superiores, podias explicar um pouco o que é que significam estes cursos? Pronto, é assim, o que é que nós sentimos aqui no meio académico, é exemplo do que aconteceu com o desporto, por exemplo, é muito mais recente que a educação física e que outras profissões, começaves a perceber que há aqui uma especialização em vários níveis, portanto, claro que podemos organizar do ponto de vista de eventos, claro que o treinador, claro que o nutricionista, claro que o psicólogo, podem ser generalistas e bem, porque isso também aconteceu no passado no desporto em todas as modalidades, mas a verdade é que com o crescimento, portanto, vou lá para falar, por exemplo, do caso do PIPA, só para ter uma ideia, para ficar nesse número, portanto, em Portugal não existem dados concretos porque tem que ir aos dados da Steam, ir à procura dos valores, etc. Há 3 milhões de portugueses que estão registrados nas plataformas de jogos e desses 3 milhões estima-se que um milhão praticam regularmente e depois desse milhão há aqueles, tal como a Raul disse, que chamamos de politiquete regulado e, portanto, há partes de vocês. Estamos aqui a falar de um número muito grande de pessoas que estão nesta atividade e que nós sentimos que havia a necessidade, ou começa a haver necessidade, de termos quadros profissionais que dominem esta realidade. e, portanto, isso de facto até pode ser, mesmo a nível mundial, praticamente, com a exibida de este ano, é uma área, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro de Portugal, está completamente desregulada a época sobre o que o futebol regulou para o futebol, o básquetbol está a regular o jogo da NBA, portanto, existem as federações que têm, digamos, o estilo de jogo. Uma articulação. Conseguem regular, e ainda bem que isso está a acontecer, mas, por exemplo, falar para o League of Legends, não existe uma federação portuguesa League of Legends, ou uma equipa, ou uma ascensão, ou uma empresa, uma empresa internacional, como é que se regula isso? Mas a verdade é que há crianças, jovens adultos, que querem jogar estes jogos e que, se tiverem profissionais a incorporá-los, tem que o papel absolutamente fundamental da sociedade, tal como aconteceu, quando passámos a ter um contrato de desporto para os trabalhadores das diversas modalidades, a medicina desportiva, o direito desportivo, houve esta especialização, e esta é a importância, Tiogo. Agora, não é um processo fácil, porque ainda estamos, no caso específico de Portugal, ainda existe aqui uma discussão onde é que encaixamos os esportes no todo, não apenas os mais ligados às modalidades desportivas, e isso eu acho que é fácil, mas os outros, que é o mundo maior, é o bolo maior, é que é bastante mais complexo, o que acho que há que, no caso de conhecer as instituições de desporto, mas os colegas de engenharia, de medicina, enfim, de todas as áreas, vão ter um papel fundamental também no crescimento e no apoio às pessoas que estão ligadas a esta atividade, principalmente aos seus produtores. Mas Pedro, ajude-me a explicar, se um jogador quiser inserir num curso desses, o que é que precisa de fazer, na sua opinião? Não, é, no caso específico, portanto, o ensino politécnico tem estes cursos, que são cursos de ensino superior, e funcionam exatamente como a licenciatura, portanto, tem o 12º ano, há um processo de candidatura, o curso dura dois anos, tem professores qualificados para o efeito, portanto, exatamente em paridade com qualquer outro curso do ensino superior. Neste momento, a oferta é pouca, só existe um curso de licenciatura, neste caso, de TESP em Portugal, que é o das nossas atividades de Porto Rio Maior, existe uma pós-graduação na FMH também nesta área, mas já começa aqui e ali a haver disciplinas isoladas noutros cursos desta área, e eu estou convencido que nos próximos anos em Portugal, isto vai ter a tendência, só dar aqui um exemplo claro, no nosso caso as saídas profissionais são para três áreas, para o treinador, para quem queira estar ligado e saber organizar eventos, e para quem queira ter as ferramentas para criar um clube, criar um núcleo. Portanto, estas três saídas profissionais são aquelas que o nosso TESP oferece. Mas agora, pois há aqui um mundo, portanto, é preciso programadores, é preciso as outras profissões, como digo, o nutricionista, o PT especializado nisto e por aí fora. Portanto, tem que haver esta inserção dos e-sportes nas outras licenciaturas, nos outros cursos mais tradicionais, porque precisamos, por exemplo, há pouco tempo organizámos um seminário e convidámos um atleta português profissional de League of Legends, e ele tem um nutricionista e um psicólogo o tempo inteiro, e todos os dias tem que fazer uma, duas horas de ginásio para depois aguentar oito a dez horas, sentado numa cadeira a jogar. Portanto, pensámos que o representante de futebol, o jogador de futebol, uma equipa de futebol, tem esta estrutura técnica, se pensámos numa equipa de natação, tem esta estrutura técnica. Mas os e-sportes têm que ter esta tendência, faça de facto que querem, tratar bem os praticantes e os cursos vão ajudar nisso a tudo. Só para terminar este capítulo, a nível de Portugal, tem havido muita procura por esses cursos profissionais? Este foi o primeiro ano, portanto, ainda não temos essa... Um teste. Seria injusto ser que isto vai ser um sucesso enorme ou não, eu acho que este é um processo. Acho que vai ser preciso também as entidades perceberem a importância que isto tem. E uma primeira licenciatura, lembro-me quando abriu, há muitos anos, na aeronáutica também sim, mas porque é, por exemplo, as astronautas em Portugal. E hoje é o curso com a maior média que há de entrada, porque as telecomunicações e a digitalização do mundo é absolutamente essencial. Portanto, estou conhecido que isto é um processo. Raul, um dos temas que já abordaste aqui é aquela componente que ainda há pessoas que ainda há o grande debate se os esportes é uma componente só desportiva, barra, entretenimento. Tu sentes que ainda há um debate que ainda não está muito, neste caso, faça redundância, debatido? Sim, eu acho que claramente faz falta mais debate. Exato, faz muita falta. Os esportes, no fundo, têm uma particularidade, mesmo a própria... Para já ter esta particularidade, está sempre em comparação e está sempre ligado a outra indústria, que é uma indústria gigante, que é a indústria dos videojogos, a indústria do gaming. E então há sempre, é necessário criar essa separação, há muita confusão, muitas marcas também com dentro do mercado, sobretudo em Portugal, fazem, criam muito esta confusão, misturam as duas áreas e normalmente não dá resultado. Aquilo que é o público-alvo dos esportes não é o público-alvo do gaming e vice-versa. Portanto, é preciso falar sobre isto, é preciso falar mais sobre isto, é preciso, no fundo, ir tocar também o público, o que é que é a área do gaming e o que é a área dos esportes. E depois é também, claro, que está todo este debate sobre, mesmo a questão da saúde, que é uma questão muito importante e, como é ouvido, dentro da Federação Portuguesa de Futebol é um dos temas pilares, a questão do desenvolvimento do atleta, o desenvolvimento do fundo. Lá está, o atleta, não é? Se podemos chamar atleta, se não podemos chamar atleta. Tendo em conta que não é uma modalidade federada, existe muito, esta questão é uma questão muito importante e é preciso criarmos debate, é preciso criarmos mais investigação, é preciso criarmos exemplos positivos. Nós acreditamos claramente, nós da Federação Portuguesa de Futebol, acreditamos claramente que estes jogadores são atletas, nós acreditamos que o futebol virtual é uma modalidade desportiva e, por isso, também queremos mostrar, na prática, os bons exemplos. Queremos também ter a nossa equipa de unidade de saúde e performance a acompanhar aquilo que é a nossa seleção de futebol virtual. Sim, existe uma seleção nacional de futebol virtual. Como é que funciona a captação desses talentos? Funciona como funciona qualquer outra modalidade desportiva. No fundo, existe aquilo que é um ecossistema competitivo. Nós temos desde o jogador mais casual, portanto, o jogador fazendo paralismo com o futebol que joga na distrital, até o jogador que joga nos melhores clubes do mundo. Portanto, nós já tivemos campeões do mundo, por exemplo, em 2022 tivemos um atleta português campeão do mundo pelo Atlético de Madrid. Portanto, isto é um exemplo de como estes atletas conseguem desenvolver as suas carreiras e conseguem mesmo chegar a um patamar de excelência e um patamar de excelência que depois também lhes permite essa ligação com a seleção nacional. Há o recrutamento destes jogadores, portanto, há uma equipa técnica especializada no futebol virtual, portanto, capaz de convocar os melhores atletas nacionais para representar as cores de Portugal. Existem competições internacionais, estas competições internacionais são muito importantes e a seleção nacional de futebol virtual nasceu quando a FIFA criou o primeiro mundial dedicado a federações de futebol, portanto, o primeiro mundial de futebol virtual organizado pela FIFA. Claro que a partir daí fez todo o sentido para a FPF criar uma seleção nacional e desde então nós preparamos todos os anos estas grandes competições internacionais, elas acontecem todos os anos. Este ano nós vamos ter, por exemplo, o UEFA e a Europa, portanto, é uma competição da UEFA e é o europeu. Criamos um ecossistema à volta destas competições com estágios. Os estágios acontecem na própria cidade do futebol, os atletas dormem onde dormem todas as outras seleções na casa FPF, portanto, na casa dos atletas e depois há toda uma preparação, claro que adaptada. Neste caso, eles não vão treinar para o relevante. É isso que eu ia perguntar. Em que consiste o treino de um jogador deste nível? Como é que consiste o treino? O treino consiste, no fundo, da mesma forma que qualquer atleta de outra modalidade prepara, se for de futebol, vai preparar aquilo que é o jogo de futebol, com todas as suas vertentes, com todas as suas mecânicas, nomeadamente cantos, bolas paradas, contra-ataques, transições e por aí fora, o atleta de futebol virtual também vai preparar todas essas mecânicas da mesma forma. Portanto, claro, neste caso, dentro do universo do futebol virtual, vai preparar aquilo que são os seus adversários, vai preparar aquilo que são as mecânicas que o jogo exige naquela altura. O futebol virtual, enquanto jogo, tem uma particularidade de todos os anos ser diferente e ter também fases diferentes ao longo da respectiva temporada. Portanto, vai sofrendo atualizações. Existem momentos em que, por exemplo, os cantos são momentos-chave e é preciso treinar esses cantos. Cada equipa, neste caso, cada seleção, muitas vezes aborda o jogo de forma diferente. Nós temos que estudar esses adversários. Às vezes os formatos também são diferentes e temos que estudar também esses formatos. E aqueles estágios servem para isso. Servem para tirar o máximo de rendimento dos jogadores, que estão convocados em prol daquilo que é o nosso objetivo, no fundo, que é ganhar essas competições. Às vezes é o apuramento para o Mundial, é ganhar esse apuramento. Depois os apuramentos também têm prémios. E, no fundo, é muito parecido àquilo que acontece no desporto dito tradicional, adaptado, como é óbvio, àquilo que é o futebol virtual. Às vezes é jogado um para um, às vezes é jogado dois para dois. E toda essa adaptação tem que ser feita nesses momentos. E também aproveitando aquilo que são o trabalho dos clubes. Nós, em Portugal, temos clubes que trabalham muito bem e, por isso, é que também conseguem... Nós conseguimos ter, enquanto comunidade, enquanto país, uma modalidade muito forte a nível competitivo. Conseguimos ter resultados internacionais muito bons. Temos este ecossistema bem montado, que é um ecossistema que parte desde o interesse dos próprios jogadores, em praticar a modalidade. O desenvolvimento dos clubes em Portugal, onde existe um trabalho muito bem feito. E, depois, que chega a este patamar de federação, onde a federação, através da Seleção Nacional e através das suas competições, acaba por aproveitar tudo isto que é feito, em prol, depois, de um objetivo, neste caso, muitas vezes é internacional, que é ser campeão no mundo, por exemplo. Pedro, temos acompanhado, nos últimos anos, que o Comitê Olímpico Internacional tem introduzido novas modalidades, com o objetivo de captar um público mais jovem. Acredita que, nesse âmbito, os esportes poderão ser equacionados, muito em breve? Sim, acredito perfeitamente, porque, e, se calhar, apoiar aqui ao Prodado, Diogo, a gente, de uma forma para que toda a gente perceba, a gente pode dividir os esportes em três. Há mais divisões, mas, da forma mais simplista, temos aquelas modalidades que são exatamente iguais às que são praticadas, mas de forma digital, mas com esforço físico. Eu estar de óculos virtuais e estou a jogar pádel ou ténis e estou tendo o mesmo esforço físico que está a ter o ténis real, ou, como aconteceu na pandemia, à volta à França, a bicicleta, em que eu estou em cima da bicicleta a competir com os meus colegas e, através do monitor, eu vou vendo os meus adversários, os meus colegas de equipe e eu estou a fazer o mesmo esforço físico. Portanto, esses são, digamos, aqueles jogos, ou a mesma coisa do Remo, portanto, que são jogos que o Comitê Olímpico vê com mais próximos e, talvez, menos polémicos relativamente à discussão do que é que é desporto e o que é que é esporto, se é a mesma coisa, se não é. Depois temos aqueles segundos jogos, que são na linha do FIFA, portanto, o FIFA é um jogo que tem a mesma estratégia, tem o mesmo número de jogadores, tem a mesma filosofia de um jogo de futebol. A diferença é que o praticante, através do teclado, através do comando, está a jogar um ou vários, portanto, posso jogar a FIFA com mais do que um jogador, não é? E, portanto, é um jogo de futebol, ou seja, quem esteja a ver um jogo de FIFA ou um jogo de NBA no computador ou na consola, é o jogo, conhece até o jogo esportivo, e depois, no terceiro grupo, temos aqueles jogos mais afastados, portanto, o CSGO, o League of Legends e por aí fora. O que o League of Legends percebeu, e isso tem sido incrível, de facto, é que há um conjunto de jovens que, se calhar, nunca viram de nada tipo de praticantes, ou de nada das modalidades, mas praticam-nas enquanto videojogam. E isso vai trazer, e o Rulo pode contar várias histórias do futebol, há várias histórias de adeptos que, simplesmente, se inscreveram miúdos, se inscreveram-se nos núcleos de futebol para jogar a FIFA, e depois, passado um mês ou dois, estão no estádio e estão a ver aqueles que eles jogam. E, portanto, é uma forma que eu acho extraordinária de cativar até jovens que já estão mais afastados daquela modalidade, ou seja, o futebol básico, o que o hockey no gelo é toda, e ir buscá-los. E o futebol olímpico já percebeu isso. Porque eu acho que esta questão, esta discussão da vídeo-atleta do vídeo-atletal, eu não acho que seja uma discussão saudável. Porque entramos num campo arriscado, o tiro com arco, há esforço físico, não há. Mas para se chegar a ser um grande atleta, tiro com arco, há uma preparação para isso, para ser só um atleta grande, há um trabalho para isso. O xadrez, o xadrez é estar sentado. Imaginei estar três, quatro, cinco dias sentado, a jogar xadrez e não ter capacidade física. E, portanto, ou o desporto é com esta, qual é que é o atleta? Eu acho que essa não é uma boa discussão, estar aqui a falar se é atividade gaming ou atividade competitiva aos e-sportes, se é desporto ou não é. Até porque deixo-me dizer, eu gosto de dizer isto muitas vezes. O problema é o Paulo Malho, eu sou do desporto, como sabem, os e-sportes não precisam de mim para nada. Nada. O desporto é que precisa dos e-sportes, e o desporto pode utilizar os e-sportes para aumentar a visibilidade do próprio desporto tradicional. E eu penso que o futebol olímpico, até o ano passado, isto ainda não é possível. Mas o ano passado havia várias equipas da Liga Inglês e da Premiership, que eram patestadas, eu lembro de uma equipa de Inglaterra, até só qual era, era patestada pelo Fortnite. Portanto, imaginem os milhões de pessoas, que se calhar passaram a jogar Fortnite, só porque aparecia Fortnite da camisola. Eu acho que este é a parte inteligente que o desporto pode perceber e pode ir buscar mais pessoas para o desporto tradicional. Raul, gostava também de ouvir a tua opinião. Acreditas que num futuro próximo podemos estar aqui a falar de jogadores olímpicos, de e-sportes? Não tenho dúvidas nenhumas. Acho que é o caminho natural. Claro que temos que associar-se para a parte também do negócio, e a parte do negócio, felizmente, é uma parte que os e-sportes, tal como o Pedro disse, e bem, conseguem também, onde também conseguem acrescentar muito valor não só às entidades, como ao desporto no geral, seja valor a nível financeiro, porque, no fundo, quase que abre toda uma oportunidade de negócio, quase que abre o próprio metaverse, ou simplifica até o próprio metaverse para as entidades esportivas, mas também na forma como vai ajudar as entidades e o desporto no geral a comunicar com estas gerações mais jovens. Nós estamos sempre a ouvir os grandes chavões que os jovens já não veem televisão, que os jovens já não praticam desporto, ou que já não olham 90 minutos para um jogo de futebol, ou para outra modalidade, e os e-sportes acho que há muitos mitos à volta destes chavões, mas também há uns que são verdade, e esses que são verdade, acho que os e-sportes, ou não tenho dúvidas, que os e-sportes vão ajudar muito a combater, porque vão ajudar estas entidades a comunicar com estes jovens de uma forma positiva, porque se nós olharmos para o caso da Federação Federal de Futebol, o que o futebol virtual ajuda, ou que os e-sportes ajudam à Federação Federal de Futebol, é sobretudo na forma como também consegue promover o futebol de uma forma prática, de uma forma de ativação, não é só simplesmente dizer nós estamos ligados com os mais jovens e nós temos aqui uma competição de futebol virtual para os mais jovens, não, porque muitas das vezes o futebol virtual não é propriamente para os mais jovens, mas sim ajuda a criar uma comunidade, ajuda a preparar as próximas gerações e ajuda também a passar os valores que a Federação Federal de Futebol quer passar para estas gerações de uma forma muito mais direta, criando uma proximidade com estas gerações e de fundo orgânica, porque se nós comunicarmos, se nós falarmos a linguagem destas gerações, vai ser mais fácil conseguimos chegar, conseguimos passar a mensagem. E por isso acredito claramente que o Comitê Olímpico vai compreender esta oportunidade, depois a parte de implementação, isso acho que vai ser mais complicado e vai existir alguns testes que não vão correr bem, como é natural, porque no fundo também é um universo que cresce a uma velocidade muito diferente do que estas entidades estão habituadas a lidar, mas que com a adaptação e com a tentativa a erro também acho que vão conseguir chegar a bom porto. Mas se olharmos para os outros exemplos, como a Federação Federal de Futebol a nível nacional, como a UEFA, como a FIFA, conseguimos perceber que isto é um caminho natural, orgânico, que não está a tirar os atletas das modalidades, tal como o futebol virtual não está a tirar nenhum jogador da formação, não está a tirar nenhuma pessoa, nenhum jovem, nenhuma jogadora daquilo que são modalidades como o futsal, como o futebol, como o futebol para aí, isso não é verdade e nós conseguimos comprovar isso com números e com exemplos práticos. O que está a fazer, sim, é está a aumentar a família destas modalidades, portanto, no caso da Federação Portuguesa de Futebol, nós estamos a aumentar a família do futebol, nós estamos a aumentar o número de atletas que estão ligados à Federação Portuguesa de Futebol e o que o Comitê Olímpico vai conseguir fazer, que eu acho que vai ser uma oportunidade brutal para o Comitê Olímpico, é que vai aumentar o número de pessoas que vão estar ligadas ao desporto, portanto, porque vão acrescentar uma série de novas modalidades, neste caso, modalidades eletrónicas e isto vai fazer com que muitas mais pessoas estejam ligadas ao fenómeno de desporto e acho que todos no final do dia vão ficar a ganhar com isso e tal como o Pedro disse, até mesmo para conseguirem converter essas pessoas em também adeptos das modalidades olímpicas que eu acho que é algo que faz muita falta e acho que depois tivemos esses bons exemplos até com modalidades recentes como foi o caso do skate e do surf que eu acho que acrescentou um valor brutal àquilo que foram os últimos jogos olímpicos. Pedro, ouvimos aqui o Raul falar daquele chavão que muitas vezes diz que os jovens estão muito dependentes dos jogos de computador, televisão, como é que o Pedro que está ligado aos esportes debate essa ideia? e os esportes ajudam a combater essa atividade mais eletrónica dos jovens de hoje em dia? Como é que o Pedro analisa este quadro? Ó Diogo, eu acho que é fácil, eu acho que há uma primeira fase, isto tem a ver com o ser humano, nós sempre que há uma coisa nova vemos isso como uma ameaça, quando apareceu o primeiro avião, quando apareceu o primeiro carro, quando apareceu o primeiro computador, o primeiro telemóvel, todas as pessoas só viam a parte negativa. Eu lembro-me na década de 80, na década de 90, o Edwitt a jogar no computador, o Edwitt gordo a comer um grande hambúrguer, a beber uma grande Coca-Cola ou Pepsi e passa publicidade. Essa era a imagem que as pessoas tinham e que os pais dessa geração pensam que o Edwitt quando está a jogar seis, sete horas vai ser mau aluno, não vai praticar desporto. Aqui no curso do teste você teve que fazer que metade dos alunos vieram para cá porque foram os pais que acharam que poderia vir a ser uma boa saída profissional para eles. Ou seja, eu parece-me que os pais, digamos, mais jovens, colocando as questões assim, que já são, digamos, das duas gerações, apanharam a geração não digital e a geração digital, já olham para os esportes. Alguns de nós devemos olharmos quando precisávamos passar muito tempo na televisão ou a brincar com o Lego ou a fazer outra coisa com a arquitetura. Acho que há uma naturalização daquilo que é estar a jogar, o que é estar a jogar em comunidade, estar a jogar em equipas e aí sim parece-me que estamos melhor. Mas há um caminho a fazer, portanto, há aqui um caminho educativo, parabéns ao Recorto por isso, acaba por este podcast um pouco padrinho, é o caminho educativo de dizer assim, ok, há coisas menos boas nos esportes onde a própria atividade gaming do Miúdo Isolado está a jogar, é verdade que há, tal como em tantas outras coisas da sociedade e é preciso promover aquilo do bom que se faz. Há bocado, quando colocavamos a questão, eu me lembro muito bem, da questão do Comitê Olímpico, uma das vantagens para mim da entrada do Comitê Olímpico internacional, tal como a Fundação Portuguesa de Putebol cá em Portugal, é a credibilização. quando as entidades que têm uma imagem positiva na nossa sociedade, promovem alguma coisa e se cria uma imagem melhor e mais confiança nesta área. E portanto, esta é a minha expectativa, mas não seria correto, se é que está totalmente corrigido. Isto não se sabe, porque sabemos que existem pessoas ainda pouco informadas e que muitas vezes dizem, epá, se jogas vais ter mais notas ou às vezes até temos relatos de treinadores que dizem, epá, se queres praticar esta modalidade em casa não podes estar a jogar. Ainda há quem não tenha, e o Ruto tocou nesse aspecto que eu acho que é o mais importante, é que a sociedade está-se a transformar e somos nós os mais velhos que temos que perceber essa transformação. Não podemos impor que nós achamos que está bem sem compreender. Nós temos que perceber o ecossistema e ao perceber o ecossistema perceber como é que podemos o valorizar. E eu acho que neste momento, honestamente, acho que é a fase onde estamos. Acho que já um conjunto de entidades, um conjunto de pessoas que perceberam que quer a atividade mais amadora do gaming e a atividade competitiva mais profissional, mais organizada dos e-sportes, tem um valor educativo. temos vários casos de excelentes jogadores dos e-sportes que são ótimos alunos e que são ativos e que têm seu vivo ao cinema e têm namoradas e namorados e por aí fora. E é importante promovermos estes bons exemplos, estas boas práticas para que seja mais uma coisa normal da nossa sociedade. só para terminar, a última pergunta, Raul, em jeito de reflexão, na tua opinião, qual é que são os principais desafios que o e-sportes em Portugal está a encontrar e na tua opinião em que áreas é que acha que ainda poderá melhorar esta modalidade? Os desafios são muitos porque nós quando falamos de e-sportes falamos sempre de uma modalidade ou de várias modalidades que têm, para já que têm desafios particulares, portanto, cada modalidade, como disse no início, tem o seu ecossistema, tem a sua comunidade, tem a sua base de jogadores, tem os seus clubes, tem os seus timings e também tem os seus, em frente a desafios, diferentes. Os desafios onde eu vejo que todas elas têm em comum é no que diz respeito àquilo que é um problema que nós temos por vivermos em Portugal, é sermos, de facto, um país pequeno, que muitas vezes com pouco investimento e sofremos muito naquilo que é que são as apostas das marcas, porque os e-sportes precisam de apoio financeiro, porque vivem também muito dessa partilha de apoio para os clubes, para os jogadores, para que estes clubes também possam crescer, para que os jogadores possam ter melhores condições, isso é um problema que nós temos assistido desde a pandemia, portanto, nós na pandemia tivemos um grande crescimento a nível de base de dados, a nível dos jogadores, a nível de pessoas que aderiram, começaram a assistir às competições nas plataformas digitais, mas não conseguimos tirar grandes ganhos no que diz respeito àquilo que é o investimento das marcas, portanto, isto é algo que tem se vindo a acentuar nos últimos tempos, eu acho que o que faz falta é de facto os e-sportes conseguirem entrar mais naquilo que é o chamado mainstream, é conseguir atingir mais o público que vai dos 40 aos 65, que em Portugal ainda tem uma resistência muito grande face a esta atividade e, portanto, isso é um dos grandes desafios, é conseguimos ter investimento de mais marcas, para termos mais condições para proporcionarmos aos clubes e aos atletas outro tipo de níveis, não só competitivos, mas também a nível de eventos em Portugal, para que se possa crescer como um todo. Depois, claro que há desafios, por exemplo, no caso do futebol virtual, nós temos um desafio no que diz respeito àquilo que é o chamado dono da bola, portanto, o dono da bola aqui é quem detém os direitos sobre o jogo, isto é uma realidade que os esportes têm que o desporto de tradicional não tem, nós aqui temos um proprietário do jogo que praticamos e nós agora neste último ano tivemos este fenómeno desta divisão entre a FIFA e a Electronic Arts e isto lançou novos desafios naquilo que é um ecossistema que já por si só às vezes carece de alguma estabilidade, existindo esta separação, essa instabilidade ainda foi maior, felizmente nós em Portugal temos a Federação Pública do Futebol que consegue garantir e a própria Liga de Portugal que conseguem garantir alguma estabilidade para clubes e jogadores, mas por exemplo a nível internacional em alguns países isso não aconteceu e é depois muito difícil porque por exemplo o próprio Pedro já falou muitas vezes no FIFA mas a verdade é que nós neste momento o jogo não se chama FIFA mas se se chamasse FIFA seria muito mais fácil porque se nós dissermos FIFA as pessoas percebem logo que está relacionado com o FIFA com o jogo que já existia desde 1994 e agora temos outra realidade é um jogo que se chama EFC portanto tem possibilidade por exemplo com uma entidade privada que pode não ter os valores alinhados com os valores da Federação de Tercebol ou da Liga Portugal ou do Comitê Olímpico por exemplo portanto isto é um perigo que nós temos que que temos que ter que eu acho que vai trazer ainda mais desafios para as entidades e espero que de facto no futuro os gás desconcentram a fim de vista foi não foi ontem antes estava um bocão na bancada não sei se era um bocão deixámos de ouvir Raul mas resta-me agradecer aos dois obrigado Raul Faria Pedro Sequeira obrigado por nos ajudarem a compreender a realidade dos esportes em Portugal você em casa já sabe poderá ver este podcast a voz do desporto realizado por Record e patrocinado em parceria com a Confederação do Desporto Portugal em todas as plataformas do Record e já sabe fica atento vamos nas próximas semanas apresentar mais um episódio com outra modalidade obrigado a todos obrigado